O Instituto de Rações considera a PSUI uma reconhecida plataforma de contatos, de estabelecimento e discussão de temas relacionados à cadeia produtiva da proteína animal. Por isso, apoia e participa de todas as suas edições. Aproveito a oportunidade aqui para convidar associados e outros empreendedores do setor de tantos elos dessa cadeia produtiva, fornecedores, inclusive autoridades do governo, todos participantes desse segmento agropecuário tão importante que traz tantos benefícios para o país, do ponto de vista da geração de emprego, geração de superávit de balança comercial e uma atividade nobre relacionada à alimentação de pessoas, de consumidores domésticos e internacionais, já que os nossos produtos alcançam tantos e tantos países. Então, mais uma vez, o Sindicato de Rações estará presente, realizando a sua reunião ordinária com os associados, se relacionando com os demais representantes de outras entidades apresentativas e participando também dos debates junto aos outros especialistas, com o objetivo de cada vez promover mais melhorias nesse segmento tão importante para a economia nacional, internacional e a sustentabilidade voltada às pessoas e ao meio ambiente.